Obedece ou fica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra voltar Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu, larguei meu mundo pra viver somente seu Mas na verdade você nunca mereceu Odeia isso até já te chamar E agora eu não vou mais deixar Você me controlar Juro eu não vou mais ser Submisso a você Agora tudo que eu mandar tem que obedecer Obedece ou fica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra voltar Só, só me ligando e chorando Só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Fica louca pra voltar Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu, larguei meu mundo pra viver somente seu Mas na verdade você nunca mereceu Mas na verdade você nunca mereceu Ondeia isso até já te chamar E agora eu não vou mais deixar Você me controlar Juro eu não vou mais ser Submisso a você Agora tudo que eu mandar tem que obedecer Obedece ou fica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra voltar Só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra voltar Valeu demais, Cuiabá! Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim Obrigado pelo amor que vocês têm Vamos fechar, Araújo Sem vocês não sou nada Amo vocês Valeu Cuiabá! Obedece ou fica só, só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tão louca pra voltar Valeu, gente! Que tão louca pra voltar Só me ligando e chorando Valeu, gente! Tchau! 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 Tchau!